Até 2018, o INCRA espera assentar cerca de 7 mil famílias de sem terra no Paraná. A confirmação foi feita ontem em reunião em Curitiba, onde também houve protesto de integrantes do MST. O Instituto também vai cobrar da empresa Araupel a fazenda Rio das Cobras em quedas de Iguaçu, declarada pela Justiça como área da União. Cerca de 800 integrantes do movimento Sem Terra se concentraram em frente à sede do INCRA em Curitiba, o Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária. 100 deles participaram de uma reunião com a presidência do Instituto e cobraram compromissos do governo federal com o assentamento de famílias do MST. E eles também querem infraestrutura. Desde a produção, assistência técnica, agroindústria, o processo de comercialização através dos programas institucionais do governo federal e do governo do estado, mas também o processo de desenvolvimento cultural, educacional. A previsão do INCRA é de que serão investidos 110 milhões de reais em áreas para serem adquiridas para a reforma agrária. Um plano de ação foi feito para os próximos 3 anos e meio para atender a demanda de 80 mil hectares de terra. Esses 110 milhões são processos que estão em estágio extremamente avançado e que nós queremos estar colocando em Brasília já a partir desse mês, para o mês que vem, já algumas áreas. A expectativa do INCRA é de que até o fim deste ano, 500 famílias do movimento Sem Terra sejam assentadas no Paraná. A meta até 2018 é de que 7 mil famílias sejam assistidas no estado. O INCRA fazendo essa parte, o estado é um parceiro muito forte para poder ajudar nessa situação. O presidente substituto do INCRA também falou sobre a decisão da Justiça Federal de que a fazenda Rio das Cobras, em Quedas do Iguaçu, no sudoeste do estado, não pertence à empresa de reflorestamento Araupel e sim à União. A propriedade é alvo de disputas por anos e hoje abriga 3.100 assentados e outros 1.700 integrantes do MST em acampamentos irregulares. Na decisão, a Araupel foi condenada a pagar os gastos que o INCRA teve com custos processuais e peritos judiciais durante os trâmites na Justiça. E a empresa terá que devolver 75 milhões de reais de indenização paga pelo Instituto. A Araupel afirma que irá recorrer e que os títulos de posse são legais. O INCRA diz que vai cobrar a dívida. Para o INCRA agora a possibilidade de avançar no assentamento de novas famílias ali na região. Mas o INCRA vai cobrar então esse valor? Com certeza, é a nossa obrigação. Se a gente tem decisão judicial que nos ampara nessa cobrança, a gente vai cobrar sim. Mesmo porque a gente pode usar parte desse recurso para desenvolver a reforma agrária aqui no estado.